Treinou o time dele com o Junior Team, perdeu de 2 a 1. É um mistoso, é claro que o Junior Team nos ligou, a gente sabe da dificuldade das equipes da segunda divisão de marcar mistosos, a competição deles está em cima, a gente também com o grupo enxuto e optou por poder ajudar eles e também fazer um trabalho diferente com os nossos jogadores, dar um pouco mais de ritmo de jogo para alguns jogadores, então um trabalho válido e preparativo para a partida de domingo. Há motivação ainda nesse último compromisso, Regê? Sem dúvida que sim, é claro que quando se joga na competição na capital contra a equipe de cenário nacional a motivação é maior, nós estamos aí numa sequência de partidas sem perder e o objetivo nosso é lá na capital também poder mostrar nossa qualidade e procurar fazer um jogo de igual para igual e continuar somando pontos. Agora você perdeu bastante jogadores, o França foi embora, o Mineiro, já liberou o Alex Toronha, enfim, o Leandrão, um time bastante desfigurado aí, né? É, dois desses atletas, na verdade, estariam suspensos para a partida, né? O Francis e o Mineiro, o Leandro, por problemas pessoais e nascimento da filha, pediu para antecipar a liberação e o Alex Toronha, diante de um combinado, também foi antecipado, mas volto a ressaltar que a força aqui sempre foi do nosso grupo, é claro que um grupo um pouco mais enxuto, mas continua sendo qualificado com jogadores versáteis, o que nos dá a confiança de poder fazer um bom jogo no domingo. Vamos arriscar, esse seria o time? O time básico provavelmente é esse aí, é claro que a gente ainda tem o trabalho de amanhã, a gente ainda tem que definir algumas coisas, principalmente nosso posicionamento de bola parada, então amanhã é que realmente definiremos a equipe, mas com certeza não muda muito disso que você falou. Bom, o companheiro perguntou a respeito de motivação, lógico, o jogo, pontuação não vale nada, absolutamente nada, não se cumprir tabela, mas tem a questão moral também, jogar contra o Atlético, né? Sem dúvida, os jogadores que estão aqui se mostraram super profissionais e quando se tem a possibilidade de fazer um jogo na capital, contra uma equipe de cenário nacional até internacional, é claro que é uma motivação a mais, e esperamos que domingo a equipe possa fazer um bom jogo e que a gente possa fechar com chave de ouro essa competição. Vixe, qual o balanço que você faz da sua participação em Paraná? Eu acho que um balanço positivo, é claro que desde a chegada se havia muita dúvida, se havia ainda muita desconfiança com relação ao que a equipe vinha fazendo, e desde a minha chegada sempre falei que encontrei um grupo realmente envergonhado da condição, mas com muita vontade de querer reverter, e a cada rodada nós fomos buscando uma evolução, e consequentemente os resultados vieram aparecendo, e acho que até o mais otimista não acreditava que na penúltima rodada já poderíamos estar tranquilos. Então a consciência é de dever cumprido, objetivo alcançado, e isso nos fortalece para trabalhos futuros. E portas abertas para voltar no futuro, né? É importante, eu acho que sempre que se passa por cada clube que nós passamos, sempre o objetivo nosso é atingir os objetivos traçados pelo clube, e manter as portas abertas. Eu acho que, não tenho dúvida de que em Paranavaí fui muito bem recebido, pela diretoria, pelos membros da comissão técnica, que já se faziam presentes aqui, então é claro que a gente sai com sensação de dever cumprido, e deixando portas abertas. Ô Víctor, obrigado. Já tem alguma coisa engatilhada já? Não, eu sempre que trabalho eu evito conversar com qualquer possibilidade de trabalho, enquanto não se conclui o trabalho anterior, então até domingo o foco é o Paranavaí, o contrato é com o Paranavaí, e a gente pretende terminar da melhor forma possível, e aí sim, a partir de segunda-feira, que a gente está dispensado do compromisso, e aí que possamos, podemos planejar alguma coisa para o futuro, mas por enquanto ainda não tenho nenhum convite.